e fala parceiro tranquilo é iniciamos aqui a serviço que vai ter que ser refeito né vamos ter que ir lá de ser mais dessa vala eu estou fazendo aqui eu tô tirando esse material que é o material que a gente faz o corte da vala e coloca aqui o material melhor de um lado tá e o material é com mais torrão a gente troca daquele lado de lá tá eu tô fazendo aqui só é tirando aqui abrindo mais espaço só porque eu tava com a marca parada e resolvi de fazer aqui enquanto liberem o corte da vala é porque porque e quando e liberar eu não vou fazer mais gestão aqui eu fui eu vou fazer mas já trabalhando né eu vou fazer e como aqui não é não é necessidade se eu tivesse que gravando o que eu já faria é tudo uma vez só mas já que eu tô sem tempo sem serviço né liberado para fazer escavação e vamos fazer logo e esse tom material material que vai ser é utilizado para fazer o aterro da vala e lembrando pessoal que se você não é inscrito no canal ainda já se inscreve já deixa o seu like e já deixa o seu comentário tá tira a sua dúvida deixando aí nos comentários Beleza e até liberar para fazer escavação vamos tentando é tão baixo material para um lado né para ficar melhor 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 assim sabe porque eu poderia estar fazendo tudo junto mas já que eu tô com o tempo aqui e não foi liberado para fazer escavação então dá para entrar fazendo isso aqui olha só toda essa foto aqui vai ser refeita né toda ela a escavação a escavação simples tá é só só basta ter cuidado aqui e quando tiver é encostado da vala né é porque vai ter que estar bem na beirada da vala então tem que ter bastante cuidado é mais material também pessoal é um material bom duro firme que ele não não é não nunca assim é por besteira né é tanto que a gente é vindo já gorinha uma máquina que usou ali é ela ela veio e é do lado esquerdo e atravessou a máquina e passou e não não caiu um torrão se quer né então é bem firme já dá para gente o bom o bom sempre só a gente fazer esse tipo de serviço aí a gente conhecendo o material não se confiando nele mas sim conhecendo né aí tu conhece quando o material é fino é um material duro é um material que parece ser rocha e aqui é um material solto e quando a gente coloca a máquina em cima já começa a rachar atuar os pedaços querer cair tudo e aí esse material aí nós temos que ter cuidado aqui é o que é um material que a gente conhece é uma forma de vergonha e tem um Q27 tá que hoje, pensou um, eu vou fazer o que temos que ter para vergonha na frente nós temos que ter o queijo hoje em teto depois para vergonha eu vou fazer um material que acontece크�ou que ele estava um objeto de um objeto de um objeto mas eu posso terremoto de um objeto que ele foi a reflete de um objeto primeiro bom então eles têm um objeto de 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 um objeto é um objeto de um objeto Kirem eu posso terremoto que é uma forma sativa então que ele falha Vamos tomar uma água pessoal Vamos tomar uma águazinha Para poder Já deu para molhar A garganta né Vamos lá Olha aqui como é que está Dá para a gente estar fazendo Essa manobra Vamos lá 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 Essa posição pessoal Que eu estou aqui Vocês poderiam me perguntar assim Por que você não subiu No monte E ficou fazendo esse serviço Em cima do monte Já tombava Em cima do monte Por que você está de lado Pessoal, por que Simples assim Por que eu estava já nessa posição aqui E não quis subir, fiquei aqui Iniciei Também não vai, aqui não atrapalha E não está atrapalhando E não atrasa o serviço Vai dar no mesmo Mais ou menos no mesmo Agora é claro Que eu estou aqui Porque tem espaço Mas assim que não tiver espaço mais Eu já vou para cima do monte Só estou aqui Porque tem espaço Para estar desse lado Então, vamos lá Para estar desse lado E não vai, aqui não vai E não vai, aqui não vai Para estar desse lado É muito mais E não vai, aqui não vai E não vai, aqui não vai E não vai, aqui não vai e na verdade pessoal vou falar agora eu eu preferia esse material no lugar onde ele está para mim fazendo e fazer o serviço sabe por que eu vou explicar agora é porque esse material aqui ele já tá solto tá já tá solto eu iria só fazer é o acesso para a máquina tá em cima dele porque pessoal porque o material tá solto e não o impacto que der na máquina aqui a pressão que der esse material só que recebe ele não passa para o material duro que é aonde eu ficar né no caso essa lateral aqui da da vala eu ia ter um exemplo se você tem um colchão e você pular em cima do colchão vai amortecer o impacto ou não e se você é pular em um concreto vai amortecer o impacto não não vai então é isso que eu quero dizer pessoal se eu tiver em cima desse material aí solto já ele vai absorver absorver o impacto que a máquina vai vai ter quando eu tiver essa no corte vem aqui tem uma árvore já não dá para mim passar então é o jeito eu subi lá agora aqui pessoal eu vou ficar aqui lá tá eu vou ter que fazer esse corte dessa vala e ficando aqui do lado e aqui do lado pessoal a gente vai ficar aqui do lado e vai fazer esse corte E aí mas eu preferia ficar aqui pessoal eu ia só quebrar esse material aqui assim ó e eu ia ficar em cima dele porque porque ele está solto iria absorver né é o impacto da máquina quando tivesse é cortando e não ia eu vou dizer assim que ia ficar mais seguro para mim fazer esse corte aqui entendeu pessoal mas vamos fazer assim porque eu sei que o material ali ele ele é firme ele não é um material frouxo né é um material duro E aí e que se você presta atenção aqui olhar para o corte foi feito e você ver ali o desenho do material duro duro mesmo Mas você quer queira encontrar? E aí 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 Aqui pessoal, a Vale é grande A Hyundai está bem ali na frente Tem outra máquina ali E ela está fazendo a mesma Vem de serviço, aqui façando esse material E é isso aí Olha o tanto de cabos que já foram lançados